Mente aberta com o céu, estrelado, roubou minha atenção como um belo crime, eu sei Os verdadeiros se atraem, os verdadeiros se atraem Entre elevador e no apetendo, me leve pra qualquer lugar Mas eu te peço que tire essa roupa e mace tua verdade E toda rosa tem espinhos, toda noite tem seu amanhecer Toda rosa tem espinhos, toda noite tem seu amanhecer É tanta gente falando que não sabe, só pra saciar o vazio que sente Assuparei o forço a moralidade, persuasão, manipulação Mas eu não sou o que insiste em fazer acreditar, não A vida tem sua própria maneira de mostrar que os verdadeiros se atraem O mundo não está tão bem assim, o alvo saiu de moda mas não pra mim Vou fantasiando o sonho onde quero estar O sorriso verdadeiro é raro, mas em vez de hipocrisia custa caro Moral é pra quem tem respeito e se conquista e se é o real valor Mente aberta com o céu, estrelado, roubou minha atenção como um belo crime, eu sei Os verdadeiros se atraem, os verdadeiros se atraem Mente aberta com o céu, estrelado, roubou minha atenção como um belo crime, eu sei Os verdadeiros se atraem, os verdadeiros se atraem Mente aberta com o céu, estrelado, roubou minha atenção como um belo crime, eu sei O que será que eu devo ad Cinema? O que será que eu devo adicionar? 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 gente aberta como o céu estrelado proponho e atenção como um belo crime Eu sei O verdadeiro se atrai o verdadeiro se atrai pente aberta como um céu estrelado proponho e atenção como um belo crime Eu sei o verdadeiro se atrai os verdadeiro se atrai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL